E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF, com mais vídeo pro canal, tamo aqui, vamos iniciar a próxima missão já. Iniciar, bora lá, tem umas cadeiras lá, vamos entrar nesse restaurante aqui e ver o que rola. Eita, do nada. Quem tá trabalhando as coisas, hein? Quem é o novo Don? Ei, você acredita no bolo desse cara? Eu acho que ele gostaria de ouvir sobre o seu lado de você no canal. Sim, eu não sei o que é o Don que você está falando. Eu só sei o velho Palermo. Ah, você... Pong! Eu não vou agora, meu irmão! Ah, você... Pong! Ah! 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 uma passada na cadeia a desviando nossa faz pizza agora faz pizza nossa ele é forte forte nada já foi depois aprende os outros nossa quase que ele pode ficar muito no azul ele pode oi jorge e muito no vermelho maior do chino goa deem morrer em força Ele corre o morrer de Palermo, as portas de Barligates, para Washington Heights... Cantece! Cante como um canário, obrigado. Ah, sim, Dixie vai me amar! Agora não vai sair por onde... Ah, tá. Uma coisinha que eu tenho que fazer. Um bom policial. Estou quase subindo para o nível 5, hein? Cadê os outros, cara? Ué, o cara que estava aqui no chão sumiu. Ah, eu acho que eu prendi. Missão concluída em 3 minutos, galera. 3 minutos. Eu acho que foi a missão mais rápida que eu já fiz. Eu quero achar um táxi que é bem mais fácil de enxergar na missão. Essa missão é muito longe, cara. Opa! Milagres! É isso, Deus! Já achei um táxi bem na hora. Nossa, liberou os lutos de rua, cara. Esses roxos aqui é luta de rua, nossa. Vai ser muito da hora, galera. Esses luta de rua. Agora que eu liberei essas luta de rua, cara. Mais pra frente eu vou começar a fazer vídeo só dessas lutas. Enquanto eu vou fazer só as missão mesmo. O que você pode ter ouvido, Miss Cassandra Harts. Nossa, não é escola? Eu não sei se isso é uma escola. Bora ver o que que rola aqui. Não, não o copo ainda tem aparecido. Não é absoluto. Eu vou ter um sinal de rua. Seja, eu vou ter uma segurança para nós. Eu vou ter um sinal de rua. Eu vou ter um sinal de rua. Você está em casa. Eu vou ter um sinal de rua. Seja em casa. Seja em casa. Você está em casa. Eu vou ter um sinal de rua. olha aqui olha isso o cara tá bruxo ali ó a nem porque que eu tirei estranho ó e aí 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 tem um cara aqui do meu lado eu não vi eu vou prender todo mundo para poder passar de nível pegar essa daqui o abriso a nossa queimar a presa ó falta pouco para subir o cara que morreu mesmo e vamos seguir então você tá correndo muito rápido nem tô apertando para correr e agora eu quero trem de vida aí é vamos aí vamos aí vamos aí pegar o negócio de vida lá em cima tem que procurar para ver se tem também né era para ter nas paredes não é possível que não tem nada para mim recuperar a vida é possível que o que eu fiz uma coisa dessa comigo e aí 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 eu vou morrer eu morrer eu morrer aí eu sabia era muito cara era muito cara e agora do zero é tudo quello que hai fui Foi tudo Eu estou enchendo a barrinha de novo Eu vi pro level 5 libera as novas armas aí Isso é massa Quando a gente sobe de leva, nós libera carros novos, libera um panhão de coisa nova galera E aí encheu cem por cento e para cima agora E aí tem que ser rápido que os cara tá e o cara atrás de mim não vim é esse de 12 aqui que tava acabando comigo vai ser essa 12 aqui mesmo que eu vou ficar Opa! Deita aí nossa história Ah, você... você punk! Ah, eu vou melhor ainda, deixa eu chegar E agora, o que que eu faço? Onde eu vou agora? Vou subir... Tem que vir nessa porta aqui, é? O fim da linha é aqui, o que que eu faço, hein? Tem que subir aqui? Não, não Desce Ah, tem uma porta aqui no meio Eu idiota também Eita! Como você... Silvio ou Michael Ele vai fugir, com certeza, irmão, que eu me sento Vambora Foi tudo mundo, sem agachar ainda Eita, o que que eu fui comemorar? Pai Amor Essa porta aqui parece, hum, uma geladeira Ah, quase que eu atirei nele vambora vambora nossa falta pouquíssimo para subir de nível em ver o que que vai rolar aqui agora a fuga a nem essa eu odeio fuga fez dirigibilidade desse jogo aqui é difícil bora né pegar nosso nosso carro mas colocar agora quero ver se eu vou achar a saída é que pior é que não tem parede nem o cara corre demais lá eu não sabia que caminhão corre tanto aí ó aí pior é isso cara eu não vou conseguir pegar o cara que eu vou ficar batendo a perseguição nesse jogo é muito difícil cara o cara vira e sai da frente vou perder essa missão tem que tudo de novo tomara que quando o carro tiver prestes a explodir ele saia do carro é mas o ai ai ele vai morrer a top demais ele morreu junto muito top e ainda bem que eu tô aqui e bora lá de novo eu tenho que dar um jeito de fazer ele sair do esse carro dele e não morrer eu só não sei como que eu vou fazer ele sair sai bora bora Você está muito lentamente, copo! Oh! Eu não posso acreditar essa porra! Vamos lá! O que está acontecendo? Cuidado! Você está muito lentamente, copo! Ele saiu! Ele saiu! Ah, ele saiu! Vai, vai, vai! O meu Deus, mas eu peço- Ah, ele pegou- Ah, ele vai correr! Bora, 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 bora! Ele virou a esquina. Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Vai galera aí, fecha ele aí, segura ele um pouquinho pra mim aí, segura o cara Bora, olha lá, as árvores estão segurando ele, ainda bem, só falta dar aquele bug lá de eu não conseguir pegar os caras Vai andar com os quarteirão agora, é, vou pegar esse cara, vou pegar esse cara, quase Nossa, tô quase, tô quase, ah não, eu dei sim feliz Ele deu a volta, não é possível que ele me de um Olá, não é possível que ele me deu um Olé na cara de pau Peguei Não faça que eu te machucar! Eu vou te enviar para encontrar Jamaica! Eu... F***! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você... PUNK! O cara cansou! Foi cansativo! O que? Eu não consigo... F***! O que? Você está cuidando do morto, né? Você melhor falar comigo, né? F***! Sim, bem... Eu sempre tive um problema com o ator... Mas... Talvez eu possa ajudá-lo a você encontrar aquele pai de escola. Sim, e eu quero... Eu posso continuar indo? Eu... Nós talvez possamos ter alguns objetivos em comum, sabe? Você e eu. Não! Isso foi um bom um. Estão me irritando, não é? Ei, desculpa, rapaz. É tudo legal, órgãos e órgãos. Olha, você quer Vincent Tuzzi? Boa sorte. Ele tem um alfabeto depois dele. Degrees up the ass. Depende mais do dia na futebol. Você sabe, Donald Walsh, é tudo que eu tenho para você. Certo, certo. Você está preso. Boa. Mais uma missão concluída com sucesso. Vocalize Fitness Club. Essa eu também lembro e vai ser muito massa e vou deixá-la para o próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, galera. Fui!